Olá, bom dia a você que entrou agora no nosso canal. Eu me chamo Vanessa Santos e o Senhor hoje vem visitar você. A sua casa e toda a sua família, trazendo luz e muitas bênçãos de fartura e prosperidade. E ele vai levar embora todo o sentimento de angústia, ansiedade e dor. E a harmonia vai reinar no seu lar. Deus está com a sua bênção agora. Então abra os seus braços e receba todas as dádivas que o Senhor quer te dar. Então nos ajude a continuar esse nosso trabalho, curtindo e compartilhando essa mensagem para mais pessoas. E coloque nos comentários o seu nome e os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. E vamos profetizar com a nossa frase da vitória. Peça com fé e entregue para Deus. Hoje é domingo, dia 15 de agosto de 2021 e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui e queremos te agradecer por nos sustentar até hoje. Desejamos, Senhor, nesta semana que se inicia, te pedir que tome conta da nossa vida e que vá na nossa frente, abrindo todas as portas e caminhos. Cuida da nossa família, Senhor, cuida do nosso lar, do nosso trabalho, do nosso casamento e das nossas finanças. Livra-nos, Pai querido, de toda inveja, mentira, calúnia e difamação. E de toda maldade, disfarçada de bondade. Afasta-nos, Senhor, dos sentimentos negativos, de todo ódio, raiva, rancor e vingança. Mostra-nos, meu Deus, o que devemos fazer. Por quais lugares precisamos andar. Para viver o nosso propósito, aquilo que o Senhor preparou para nós. Ensina-nos, Senhor, as Tuas leis. Fortalece-nos, meu Pai. E nos ajuda a vencer o gigante que se apresenta na nossa frente. Mostra que o Senhor é o nosso Deus e nos ensina a seguir os Seus passos. Concede-nos a Tua sabedoria e nos faz andar ao Teu lado. Toca em nosso coração, meu Pai. E traga o Teu refrigério nas horas difíceis. Elimina todo medo e segurança do amanhã. Aumenta a nossa fé no Teu poder. E nos faz confiar cada vez mais na Tua providência. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Mas livrai-nos de tudo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória. Para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós desejamos receber a Tua presença nesta manhã. Para que o Senhor nos acompanhe durante todo o dia. Queremos ouvir a Tua voz, meu Deus. Porque precisamos entender qual é o Teu propósito para nós. Entra com a Tua providência, Senhor. E traga o Teu refrigério. E acalma o nosso coração. Tira essa depressão, Senhor. E acaba com toda humilhação e vergonha. E afasta toda dor. Restaura os nossos sonhos, meu Pai. Fortalece as nossas fraquezas. Restitui a nossa dignidade. Levanta a nossa honra. Libera a nossa força. Estabelece a nossa coragem. Reconstrói os nossos projetos. E renova a nossa fé. Estrutura a nossa família, meu Pai. Reconstrói os casamentos destruídos. Restaura os relacionamentos em crise. Traga a harmonia entre pais e filhos. O amor entre marido e esposa. E o fortalecimento familiar. Abra todas as portas e caminhos para o emprego e o sucesso no trabalho. Traga a abundância ao nosso lar. Derrama a Tua fatura na nossa mesa. E coloca a Tua prosperidade em todas as áreas da nossa vida. O que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim. Na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia. Me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Tiago, no capítulo 1, versículo 22, e diz assim. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos ouvir a Tua palavra, praticar os Teus ensinamentos e seguir os Seus passos. Direciona-nos para os Teus caminhos e nos ensina a não ceder a certos sonhos. Fortalece as nossas fraquezas, meu Deus. E nos permita buscarmos somente a Ti. Mostra-nos, Senhor, quais são os Teus planos para nós. Recupera os nossos sonhos. Coloca a Tua mão sobre a nossa casa e abençoa a nossa família. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Unipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil caíram ao Teu lado e Dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem traga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito, para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos, para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pizarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Pai amado, em nome de Jesus, eu clamo a Ti, para que entre com a Tua providão. Na vida deste irmão e desta irmã. E derrama as Tuas bênçãos de amor e de prosperidade. Entra com o Teu poder e realiza o desejo do Seu coração. Derrama o Teu Espírito Santo em Sua vida. Abençoa os Teus caminhos e abra todas as portas para a Sua desejada vitória. É isso que Te pedimos, meu Pai. E já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã, nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.